Tá tão difícil eu falar de você Depois de morte, pão, me fez sofrer E hoje eu tô na melhora, vem na bota Vê se me erra, vê se disposa 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 Tá tão difícil eu falar de você Depois de morte, pão, me fez sofrer E hoje eu tô na melhora, vem na bota Só tem recadinho pra te falar, tá bom? Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Tá tão difícil eu falar de você Depois de morte, pão, me fez sofrer E hoje eu tô na melhora, vem na bota Vê se me erra, vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Tá tão difícil eu falar de você Depois de morte, pão, me fez sofrer E hoje eu tô na melhora, vem na bota Só tem recadinho pra te falar, tá bom? Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Vê se disposa, vê se me erra Vê se disposa Obrigado.